Oi pessoal, tudo bom com vocês? Olha, eu aqui outra vez e hoje eu vim com a dica de como fazer raspadinha de diferentes sabores para se refrescar. Apesar do verão já ter ido embora, mas no outono ainda faz um pouquinho de calor, então durante o dia ainda dá para tomar uma raspadinha, né? Que tal é querida pelas crianças e pelos adultos? A raspadinha é a sobremesa ideal para se refrescar naqueles dias mais quentes. Feita basicamente de gelo, suco de fruta e leite condensado. Ela é o doce na medida certa para dias mais quentes. E já que o calor da estação não perdoa, apesar de não estar no verão, mas sabe que no Brasil é verão quase o ano inteiro. Então, que tal aprender como fazer raspadinha de diferentes sabores? Então, se você ficou curioso para aprender, fique aí no vídeo até o final e confira essas dicas maravilhosas. Então, a raspadinha também é feita a partir de pedaços ou frutas, seja eles congelados ou concentrados. Mas, por ser uma receita inteira, ela é adoçada com um ingrediente muito querido em diversas sobremesas do país, o leite condensado. Aí, você vai precisar de 15 a 20 cubos de gelo, um pacote de suco de fruta em pó ou pedaço de fruta a gosto, água para fazer o suco e uma caixinha de leite condensado. Para fazer a raspadinha, comece preparando o suco de fruta de acordo com as instruções da embalagem. Caso você escolha usar fruta in natura, isso é só picar a escolhida em pedaço pequeno. Depois, em um litificador ou processador potente, adicione os cubos de gelo até a metade do recipiente e comece a triturar para fazer as raspadinhas. Quando o gelo estiver totalmente batido, despeje uma parte em um copo de vidro, preencha com um suco e finalize com a quantidade generosa de leite condensado. No caso das frutas in natura, a dica é acrescentá-las aos poucos, enquanto você tritura o gelo e adicionar um pouco de água gelada para ajudar a bater. No final, é só dividir a raspadinha em porções únicas e adoçar com leite condensado. Outra opção é super simples, é preparar o suco e colocar diretamente nas forminhas de gelo para fazer cubos de gelo saborizado. Depois é só triturar tudo no liquidificador, adicionar o leite condensado. É bem mais fácil, né? Então, aqui em casa eu faço assim. Ah, mas tem uma observação. A receita de raspadinha também pode ser feita com o suco concentrado da fruta. Basta prepará-lo conforme as instruções da embalagem e acrescentar quanto o gelo estiver triturado. Quando o gelo estiver bem trituradinho, você acrescenta. E a dica é, para dar aquele gostinho a mais, a sobremesa, que tal substituir a água do suco por água de coco? Também vale misturar diferentes tipos de fruta. Acrescentar as raspas da fruta, como no caso da raspadinha de limão, ou fazer uma versão colorida, usando diferentes sabores de suco em pó. Em todos os casos, fica uma delícia. Façam aí que vocês não vão se arrepender. E aí, gostou da dica de hoje? Se você gostou e não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Deixe o seu joinha e tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.